Música Na 15ª sessão do ano, a Câmara aprovou cinco projetos de lei. Um dos projetos, este apresentado pela Prefeitura, legitima a decisão do município de participar de um consórcio em parceria com outras prefeituras com o objetivo de adquirir vacinas, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde para combater o coronavírus. Segundo o projeto, a iniciativa recebeu o nome de Conectar, Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras. Apesar de a compra de vacinas ser de responsabilidade do governo federal por meio do Programa Nacional de Imunização, o Supremo Tribunal Federal estendeu essa competência aos municípios caso a federação não consiga cumprir as metas do Programa Nacional de Imunização. Neste sentido, no início de março, o Congresso aprovou um projeto de lei que autoriza a aquisição de vacinas pelas cidades brasileiras. Outro projeto aprovado durante a sessão, de autoria dos vereadores Dr. José Cláudio, Júnior da Farmácia e Renato Santiago, autoriza a instalação de câmeras de segurança nas ciclovias da cidade. De acordo com o projeto, caberá à Secretaria Municipal de Proteção ao Cidadão estabelecer os critérios para a colocação dessas câmeras, conforme disponibilidade e programação. As outras propostas aprovadas são para a denominação de ruas na cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.